Na frente dele, vai na frente dele, vai na frente dele, fica na frente dele Fica assim ó, na frente dele, cara ele lá agora Vem pra cá, vai pra ele, vai Boa, demorou, bora lá galera Aí, pô, 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 vem Vamo Vamo, mulher Você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer, vai ter de me provar Eu vou parar pra ver, você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Não resolve a você, você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer, vai ter de me provar Eu vou parar pra ver, você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança A minha nossa senhora, você aqui! Olha a alegria! Você diz que era bom! Não vai, não vai! 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 That's it tourists! Let's dance on ka ni j衣 Nooooom haitaiiotaow emotaow Ipport Trends topra iconti diogo Ipport Accounts topra iota battill A amb 220 Ipport covariantoni Ipportimore A CIDADE NO BRASIL Você disse, já que mexer, vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver, você disse, não se cansa Que na balada é a rainha da dança Chegou, 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 chegou Vou pagar pra ver, você disse, já que mexer Vai ter que me provar, eu vou pagar pra ver Você disse, não se cansa Que na balada é a rainha da dança . 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